Música Xenão, uma mina pediu pra eu abrir um pote e não conseguir, passei mó vergonha O que devo fazer? Agora você pega e passa a vergonha quieto E compartilha mais com a gente dessa história pra gente dar risada também Vergonhoso, hein? Vocês são uma vergonha mesmo, hein? Puta que pariu Ô, molecada ruim, rapaz Tudo um bando de espermatozoide vencido Que por algum motivo fecundou e surgiu na terra, essa puta Essa camisa combina com sua sexualidade enrustida KKK Nossa, Carlos Machado Olha como você deixou o chato alvoroçado Como você é um piadista Todo mundo dá muita risada Das coisas que você fala Eu tenho certeza que na escola Você é aquele cara que sofre bullying É zoado o tempo inteiro E quando abre a boca pra falar alguma coisa É mais zoado ainda Ou ninguém te dá confiança Sabe como aquele barulho de um gafanhoto Que passa na sua janela De manhã E você simplesmente continua dormindo e foda-se Você é esse tipo de pessoa Olha que legal, né, Carlos? Puxa a vida, hein? Ô, Carlos Ai, que cara engraçado Meu Deus Olha como ele é da zoeira Como todo mundo gosta dele Das coisas que ele fala Tá todo mundo dando risada Tá todo mundo O povo não aguenta Quando você fala O mundo dá risada O mundo Ai, se foda-se, moleque Ó uma vergonha na sua cara, ó Alma cebosa O cara entra pra ver a live O tio não sai com depressão É, aqui a live é pros fortes É pra quem é raiz, tá ligado? Cês dessa geraçãozinha mequetrefe aí Malhação anos 2000 2001 2, 3, 4, 5 Essas c*** todas aí Cês tem que se f*** mesmo, tá? Música de comunista É, que nem sua mãe Que cede o buraco do amor Pro quarteirão inteiro da sua casa Ela é comunista também Todo mundo tem posse sobre ela Ela é de todos Tomar no meio do seu rabo Vai, moleque Só fala abobrinha, só Morri de novo Cabrudo Por que que o time dos caras Joga muito melhor que o meu? Caramba! Por que que o time dos caras É tão melhor que o meu? Meu Deus Doquinho EH Braddock Inside Xandão, fica calmo, amor Não dá, meu amor Não tem como Esses caras me dizem Eu vou me acalmar nessa p*** Alguns momentos depois Ah, meu chinelo até estourou Aqui nessa m*** também, ó Ah, ah, ah Ah, 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 ah Olha a Lulu suporte que cai no time do Xandão Olha a bordinha dela, ó Amarelinha Olha o sorrisinho desse boneco Olha isso Ó Olha Como combina O Super Xandão Ouvindo um Sabaton Draven Enceifador de almas Um milhão e setecentos de maestria Olha isso aqui agora, ó Olha do meu lado o que eu tenho, ó Olha essa bosta de salulu, cara Não serve pra nada essa merda Suporte lixo Bom, vamos à parte mais importante do jogo agora Reports Jogar com beta me dá nojo Eu perco a vontade Ai, ah, um b**** Double kill do Xandão Xandão, você faz quanto de supino? O quanto eu quiser Xandão, qual o seu biotipo? Campeão da terra Xandão, por que você não joga de Lulu? Combina com você É Eu vou jogar de Ramos Que combina com a sua mãe A bolota que sai rodando no mapa E atropelando todo mundo Olha que legal O que você acha? Não é uma boa ideia? Xandão, posso fazer um ciclo de dura com 17 anos? Pode Quem p***a me fuder é você Eu tô de boa Eu tô gigantesco Denso Forte pra caramba Ambalivable Você vai se fuder Você pode fazer o que você quiser Xandão, você é um ser incrível Quando tiver no apocalipse Vamos todo mundo levantar a mão pra cima Pra você dar o soco divino Estilo DBZ Vocês vão Tudo é querer pegar no meu saco Mas eu não vou deixar Xandão, qual a sua meta? Salvar a humanidade do pecado mortal Xandão, meu primo tem 40 de braço Chamou de frango Fala pro seu primo Que quando eu comecei a treinar Eu tinha 40 de braço Esse otário Xandão, bora assistir hoje Sexta do medo? Bom, primeiro que hoje não é sexta E segundo Sua mãe já chegou em casa? Xandão, pra você que é mais foda Ipo Itakamura Ipo Itakamura Eu sou mais foda Ipo Itakamura Meu ovo Xandão, eu ganho 10kg em 7 meses Tá bom? P*** Tá bom Dentro da sua realidade? Quando eu comecei a treinar Eu ganhei 10kg em 2 semanas Pai de cada um Xandão, eu sou sem bateria O celular mais queria continuar live Cofar Você não conhece uma coisa chamada carregador? Xandão, você nunca será o Bruce Lee E nem o Silvio Santos E melhor ainda Nem o seu pai E isso é tudo, p***, 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 p*** Tem medo de ficar com o peitoral igual da Gretchen? Não, o meu medo é depois de velho ficar com o peitoral igual da sua mãe Uma tetinha murcha de cadelinha Parecendo aquelas bexigas de final de festa Sabe? Que nem estoura Tão murcha que tá Troca a p*** da música Se você não quer escutar a música, você sai da live E fica escutando a música sozinho aí na sua casa Que nem um retardado O pai da Jack é alfa É lógico que ele é alfa É o pai da minha mulher? Você tá pirando, irmão? O que acha do Arnold? Uma bosta também Porque levou banda Porque eu sou f***, irmão Eu mexo com a estrutura toda, p*** Esse carai, bando de punheteiros Nem fala coisas boas Então vão tudo ser p*** Bandos de punheteiros Do c*** Alguém traz o troféu da melhor frase construída do ano pra esse muleque? Alguém copia e colhe essa frase dele de novo aí pra eu ler? Carai, bando de punheteiros Vão todos se p***er Bandos de punheteiros do carai O Isaac dos Santos Que p***er é essa? Você vê que os caras falam com ódio Eles até repetem as palavras de tanta raiva que eles estão Cheirão, tu viu o meteoro de ouro que a NASA descobriu? Isso aí é eu chegando na perna Não vi essa p*** não, irmão P***er A NASA descobriu meteoro de ouro que vale 4 milhões de dólares Olha lá, quantos dias ela ficou no espaço? 666 P***er Não pode ser 665 Não pode ser 667 Não pode ser 660 Não pode ser 560 Não pode ser 601 Não pode ser 701 Não pode ser 681 Não, tem que ser 666 P***er Por que? P***er Todo mundo sabe que ela não foi pro espaço Caramba Por que que tem que botar 666 dias lá? É alguma coisa errada nessa média, hein? Olha lá Olha a cara dessa idiota E desses bandos de tanso Rapaz, esses mole... Isso aqui, ó Parece aquele grupinho da escola dos bobos Que não sabe fazer um ó Cucu na areia Olha isso aqui, ó Isso aqui não faz nada, ó Não sabe pegar uma... Uma... Uma chave de fenda Não troca uma teia do telhado isso aqui, ó Olha esses homens bobos, mano Olha esse bando de tonto, cara Quem... Como que alguém... Como que isso aqui passa credibilidade pra alguém? Por que que só eu enxergo isso, cacete? Olha isso Olha essa retardada O cabo puxando a roupa dela E ela só aqui, ó Parecendo que tá possuída Olha isso Ó Olha lá, ó Olha o bug Olha o bug que tá dando lá, ó Tem alguma coisa acontecendo lá no estúdio deles, ó Ela só aqui, ó Olha lá, ó Que p*** é essa, cara? Caramba Quantidade não é qualidade Cala a boca, sua anta Como que você tem coragem De usar o argumento patético? Você tá falando de pra lua, seu idiota Se pra construir um submarino O cara precisa mandar uma proposta Um documento Com 5 mil páginas Relatando o que vai ser construído E o dinheiro que ele precisa pra construir um submarino Que é uma coisa simples Como que se tratando de pra p*** da lua? Da lua Você faz uma merda de 110 páginas Pedindo 6.9 bilhões pra isso, c*** Tá de brincadeira, campeão? All on my own